Lucas Medeiros, bom dia. Oi Renata, bom dia, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade e a gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta terça-feira, dois de julho de dois mil e vinte e quatro, né? Se esse ano fosse um, não fosse um ano bissexto, tá? Hoje seria exatamente o meio do ano, né? Porque teríamos passado cento e oitenta e dois dias e faltam cento e oitenta e dois para acabar. Como esse ano é um ano bissexto, o meio do ano foi ontem ao meio dia, então exatamente primeiro de julho ao meio dia foi exatamente a metade do ano. Olha Renata, a gente começa falando que a criminalidade não para aqui em Caruaru e mais dois homicídios foram contabilizados ontem aqui no município. A gente começa falando de um homicídio que aconteceu no bairro das Rendeiras, mais precisamente lá na Morada Nova, tá certo? Onde um homem foi assassinado com tiros de grosso calibre. Esse fato aconteceu na rua noventa e seis e a vítima foi Cosme Basílio Rodrigues da Silva de vinte e oito anos que morava no sítio Terra Vermelha na zona rural aqui de Caruaru. Ele já foi preso, de acordo com a polícia, por tráfico de drogas e com motos roubadas. O perente criminal, o doutor Carlos Henrique, afirmou que a vítima chegou no local com a sua moto, parou, colocou o descanso, o famoso pezinho e foi morto com dois disparos de grosso calibre, possivelmente um espingarda calibre doce. Acabou morrendo no local, tá? A polícia militar realizou o isolamento da área e a divisão de homicídios colheu depoimentos de vizinhos, acompanhou a perícia que foi realizada pelo Instituto de Criminalística e o corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. Primeiro homicídio de julho e o de número sessenta em dois mil e vinte e quatro aqui em Caruaru. Vamos para o segundo. Segundo aconteceu lá no Santa Rosa, mais precisamente na rua da Malta, próximo à pedra do Pitoco. A vítima Henrique Júnior Barbosa, de vinte e nove anos. De acordo com informações passadas à polícia, o crime foi praticado por homens em um carro. A vítima, ainda de acordo com a PM, era usuária de drogas e morava próximo do local onde ocorreu o homicídio. Então, esse foi o número, o homicídio de número sessenta e um e o segundo do mês de julho. A polícia civil está investigando os dois casos. E olha, Renata, um menino morreu atropelado no sítio Timburana, na zona rural de Inajá. De acordo com informações passadas à polícia, José Yarli, de dez anos, estava andando, né, de bicicleta por uma estrada, quando foi atingido por uma caminhonete. A vítima sofreu diversos ferimentos e morreu no local. O motorista deixou o local, compareceu à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. O corpo do garoto foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E a gente segue porque teve mais homicídios aqui na região. Outro aconteceu em Amaragi. O homicídio foi registrado no engenho do Guarani, que fica na zona rural lá do município. A vítima foi Osman Fernandes da Silva, de sessenta e seis anos. O idoso foi encontrado morto com marcas de tiros disparados por espingarda. De acordo com informações da polícia, nenhum morador da localidade soube fornecer detalhes sobre o crime. A polícia civil foi acionada e as equipes do Instituto de Criminalística realizaram o levantamento cadavérico. O corpo de Osman Fernandes foi encaminhado ao IML para os procedimentos necessários. As autoridades estão investigando o caso para identificar os responsáveis pelo assassinato e entender a motivação do crime. E não para por aí, é que um jovem que morava no bairro São João da Escócia, aqui em Caruaru, morreu em um trágico acidente automobilístico na zona rural de São Joaquim do Monte. A vítima, Wenderson José Bezerra, de vinte e seis anos, que trabalhava em uma lavanderia, ele estava acompanhado da namorada que sofreu ferimentos leves. De acordo com a irmã da vítima, o jovem e a namorada estavam nesse carro na companhia de um amigo que dirigia o automóvel, tá? Em dado momento, esse amigo perdeu o controle da direção, caiu em um barranco, capotou, tá? E capotou o carro, tá certo? E depois, manga, fugiu. Isso, claro, informações da irmã da vítima passadas à polícia. O Wenderson, que foi arremessado do carro, morreu no local. O veículo pegou fogo e foi destruído pelas chamas. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Caruaru. E pra gente encerrar, Renata, um homem morreu ao cair do cavalo na estrada velha próximo à cerâmica na zona rural de São Caetano da Raposa. A vítima, José Aeronildes da Silva, de sessenta e um anos, que morava na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cabugá, lá em São Caetano. De acordo com informações da polícia, o seu José Aeronildes da Silva era vaqueiro e tinha ido para uma pega de boi no sítio Medeiros. Acabou ingerindo bebida alcoólica, tomou uma, ficou pra lá de Bagdá e quando voltava pra casa, meu amigo, caiu do cavalo, bateu com a cabeça no chão e morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. É uma segunda-feira virada, dois homicídios aqui em Caruaru. Já a polícia não para e segue em busca de prender os autores e também saber a motivação desses crimes. E esses foram os destaques da área policial.